Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Arca de Noé Olha meu amor, final de sério terrestre Sou adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou ar E a vida é boa Sozinho com você E voando bem alto Eva, me vou viver pelo espaço no estande Eva, me vou viver com teu corpo em vida A força pra viver Pelo espaço no estande Afinal, não há nada mais Soares, botões antiatômicos Olha meu amor, final de sério terrestre Sou adão e você será Minha pequena Eva, é Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Eva, me vou viver pelo espaço no estande Eva, me vou viver com teu corpo em vida Eva, me vou viver pelo espaço no estande Pra viver Minha pequena reivindica Yes!